Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bratz E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal novamente no MTA Porém, eu não estou, como vocês podem ver, no MTA DayZ Eu estou no MTA DayZ Standalone pessoal, isso mesmo Um russo aí que eu não sei o nome ainda Está montando um game mod inspirado no DayZ Standalone E ele está ficando muito bom Esse servidor aqui já está aberto há mais ou menos uns 3 dias Para testes, ele está em modo beta E o que muda nesse modo aqui de MTA DayZ pessoal? Além do nome é claro Muda também a forma com que os zumbis interagem com você Eles correm atrás de ti E tiram muita vida mesmo Acho que uns 2, 3 sapas de zumbi já matam a pessoa Achar armas aqui é bem difícil Skins diferentes eu não sei se tem Mas eu sei que tem como colocar boné Máscara Aqui estou usando uma máscara no meu personagem Vou colocar uma outra máscara agora Óculos, um monte de coisa E olha só também que foda que é esse sistema de inventário pessoal Muito foda mesmo Olha só Muito top Deixa eu pegar aqui e botar uma máscara agora O único problema do game mod é que ele está em russo A grande parte dele Então nem em inglês está Fica bem difícil de entender O que está escrito Mas BR que é BR sabe se virar Agora deixa eu pegar aqui e botar a minha máscara de novo Do P&D lá Para quem não sabe essa máscara que eu estou usando aqui Stallion de Dance aqui é de um jogo chamado P&D 2 Bem bom o jogo Nunca joguei mas eu já ouvi vídeos no Youtube sobre ele E olha só que foda pessoal Sério Esse game mod aqui está perfeito Não tem no que reclamar Estou aqui gravando e está rodando a 30 e poucos FPS Lisinho aqui Como se não estivesse dando nenhum Nenhum problema né Como se não estivesse gravando com esse FPS Então Como que eu descobri esse game mod Eu estava vendo pessoal Estava acompanhando né Ultimamente As páginas de Facebook De imitar DayZ e tal Acompanho os grupos também né E eu vi que tinha bastante gente postando sobre isso Incluindo inscritos meus né Que são meus amigos no Facebook Postando sobre Um game mod que eles estavam jogando Que Tentava né Fazer Imitar o DayZ stand alone E daí me interessei logo na hora que eu vi Achei muito foda Aí eu decidi Vim ver como é que era né Eu pensei que ia ter que baixar umas 500 coisas Só que não tive que baixar quase que nada Baixei menos do que eu baixei Quando eu tive que gravar lá no Top GTA né Quando eu entrei no Top GTA Eu tive que baixar 500 e poucos MB Aqui pessoal Eu tive que baixar 100 110 MB se não me engano Muito menos do que é Do que é lá o Top GTA né Porque o Top GTA é mais mapa Do que sistemas assim Por assim dizer Não tô querendo desprezar nem o servidor Mas pô Esse servidor aqui tá muito bonito Eu fico imaginando como é que seria jogar Esse game mod aqui né Junto do mapa que o Colbane tá fazendo Cara Ia ser muito foda Ia ser realmente um MTA DayZ né Um DayZ no MTA Então como vocês podem tá vendo Ó Eu já encontrei aqui uma outra mochila Que é igual a minha eu acho Vou só dar uma olhadinha pra conferir né Vamos ver Essa minha mochila tem bastante espaço O único problema aqui é achar o O Spam né Não é pelo Jota que a gente abre o inventário Pelo Tab Então é um pouquinho mais complicadinho Tô tentando achar aqui o Spam desses itens Aqui mas não tô conseguindo É pra eles aparecer aqui do lado ó Só que eles não tão aparecendo Não sei por que A ver tem que vir num Num cantinho específico Sei lá Sei que eu não quero que esses zumbis venham Em cima de mim Porque Pô é foda Entender esse debug monitor Pra quem entrar no servidor Ele vai aparecer Não vai aparecer ele Você tem que escrever Barra debug E dar enter Pra aparecer o debug Ali no cantinho direito Como tá aparecendo pra mim Tá tudo em russo pessoal Então eu não consigo entender porra nenhuma Por isso que eu fico toda hora Comendo e bebendo Pra garantir que não vai morrer de fome Nem seja né Foda isso Mas eu dei muita sorte De ter ido na 5-1 Ainda pouco E ter achado essa sniper aqui Tinha achado uma AK também Mas deu uma bugada Eu não tô entendendo muito bem Como é que funciona Eita Cai aqui ó Porra Eu não tô entendendo direito Como é que funciona aqui O sistema de armas Porque tipo Eu tava com uma AK na mão Daí eu peguei a sniper Daí automaticamente Quando eu equipei Quer dizer Quando eu peguei a AK Na mão A minha sniper sumiu Caiu no chão Daí tipo Peguei a sniper que tinha caído no chão Só que como eu tava num lugar assim Que era muito alto Pessoal A AK acabou ficando no chão Num lugar muito distante Daí eu acabei não conseguindo pegar ela Mas munição dela eu tenho Isso que eu tô achando Meio estranho Porque tipo Eu tinha Eu tenho espaço Pra carregar mais armas Eu tinha muito mais espaço Do que isso aqui que eu tenho agora Agora eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco espaços Mas antes eu tinha tudo isso daqui Ó Livre E tentei colocar uma AK Que custa acho que três bloquinhos E daí tipo Eu largava aqui E ela vinha aqui pra cima Isso que eu não tô entendendo Como é que funciona direito Ó Aqui tá Minha arma Branca né Que é um taco de beisebol Com uns espinhos Eu achava que ele era bom Porque eu vi um cara falando no chat ali Que o O machado é bom né Pra quem não sabe O machado se chama Hatchet Que mata zumbi com bem pouquinho golpe Ele falou Então eu peguei esse daqui Pra não ter gastar munição com zumbis Só que eu tive que dar umas cinco palavras Pra matar o zumbi com aquilo ali Então eu acho que o hatchet É bem melhor né Vou ver se eu acho um aqui Pra ver quantos hits Tem que dar nos zumbis Pra eles morrer Então Pessoal É óbvio que eu vou deixar O IP na descrição aí Pra quem quiser jogar Lembrando que o servidor é de MTA Beleza Não é de SEMP As vezes o pessoal se confunde aí Acaba tentando entrar no servidor de De MTA Pelo SEMP E daí acaba falando Que o servidor não tá online E daí já fala comigo Que eu tô errado E sei lá o que Mas não pessoal Não tô errado Vocês acabam se confundindo As vezes Beleza Então eu encontrei uma mochilinha Aqui no chão Que não é melhor que a minha Só que eu vou aproveitar Pra mostrar uma coisa pra vocês Pra vocês poderem saber Como é que é uma mochila Quanto espaço tem uma mochila Ó Vocês colocam aqui O cursor em cima E aquele númerozinho 13 ali Ó pessoal É o número de espaços Que ela tem Beleza O número de slots Que ela tem A minha tem 35 Então não vale nem um pouco A pena pegar ela Ó A minha tem 35 Aqui o debug tá na frente Então não tem como ver direito Eu tô ocupando 30 espaços De 35 que ela tem Aqui é Aqui infelizmente É possível pegar A mochila de menor peso Então tipo Se tá com uma mochila Igual a minha Acabar pegando aquela dali Tu vai acabar Ficando equipado com aquela dali Vai ficar com menos espaço Vai bugar teu inventário Então eu gostaria Vocês a sempre ficar olhando ali O número de slots Que tem A mochila Antes de forem pegar ela Beleza pessoal E olha só que foda O GPSzinho ali embaixo Muito top Tá louco Vocês viram aqui Tá uma delícia de jogar Meu Deus O único defeito Daqui pessoal Como eu já disse né Os únicos dois defeitos De estado só um O primeiro é claro Tá em russa GameMod E o segundo é porque Tem poucos slots Apenas 23 slots Então Fica meio ruimzinho assim né De encontrar pvp e tal Quando eu tava me equipando Na 5-1 Encontrei um cara lá E consegui matar ele Só que eu acho que ele morreu mais Pela perda de sangue Do que pelos meus tiros Porque eu tirei bastante nele Depois eu fugi Porque ele atirou em mim também Aí eu tive que usar Bloodbag e tal E acabou morrendo De perda de sangue Eu acho Acabou ficando nervoso Na hora eu acho Não conseguiu Usar bandagem e tal Porque depois Eu fui no corpo dele E ele tinha bastante Itens médicos Depois eu me aproveitei E peguei tudo E olha só pessoal O servidor tava lotado De rua só Essa hora aí Agora é 10 e pouca da noite Ó Aqui já tem Dois itens diferentes Ambos são Pra equipar o personagem Pra deixar ele com Um diferencial Vou pegar aqui Um gorrinho Deixa eu equipar Clica com o botão direito No mouse Clica com o esquerdo Aqui em cima E ficou ali em cima Um gorrinho Só que claro Bugou com a máscara Por isso que eu não uso Nenhum item Quando eu tô usando Essa máscara Aqui na cabeça Senão fica meio que bugadinho Sei lá Eu não curto muito Tá ligado Sou muito chato Pra essas coisas Ó Vou pegar aqui Uma bolsa térmica Pensei que é pra Pra curar a temperatura Do corpo né Então Já vou usar ali O que que é isso aqui Cara What the fuck O que que é isso Deixa eu pegar isso aqui Ah É um frango É um bife Olha Eu não sei se isso daqui É comida É bebida pessoal Eu tô meio em dúvida Porque tipo Fica variando bastante Isso daqui Não sei se uma É pra comida Tipo isso daqui Pra comida E o outro Que tava aparecendo Era pra bebida Então Sei lá Vou pegar aqui Mais uma comida Vou comer aqui também Aqui Realmente Segura que tá Muito foda pessoal O MT tava precisando De um diferencial né Porque o MTDZ Já tava meio saturado Um pouco Eu acho que tipo Eu até considero O MTDZ Um pouco mais saturado Porque eu gravo Há muito tempo O MTDZ né Tava sempre a mesma coisa E tal Então é bom Pra essa novidade Daí assim Tem mais coisa Pra mim Trazer vídeo Pra vocês né Com certeza Óbvio Vocês vão gostar Desse daqui Então eu vou trazer Mais vídeos Pra vocês Porque pô Esse Dork promete Muito Ele tá recém em beta Tá 3 dias aberto Já tem Todos esses sistemas As fodas Eu espero Eu espero que os caras Que desenvolveram Aqui esse game mod Estejam fazendo Um mapa Só pro game mod Porque daí sim Vai ficar muito foda Eu espero que o Cobain Por algum milagre Converse com esses caras E sei lá Deu o mapa dele Pros caras Pros caras Fazer um servidor Com esse game mod Com o mapa dele Porque seria Muito épico pessoal Seria exatamente Muito épico Se já tá foda assim Imagina com Com o mapa do Cobain Cara Vai ficar muito foda Ó Encontrei uma granadinha Aqui ó Que delícia hein Tô com um monte De munição de PDW Olha só Quantas munições Essas coisinhas verdes Aqui são munições 40, 80 120 135 100 Nossa Quanta munição Vem Vê se eu acho Um hatch Depois Que eu não quero gastar Essas munições Estão nos zumbis né Prefiro gastar Nos player E realmente Eu não sei como ver Quantos tem online Aqui Acho que só pela barra De server browser Pra ver Opa Zumbi só correndo lá Achei que era player Só parece que tem 12 Então deve ter 12 Jogando agora Não sei né Não é sempre que atualiza Aquilo ali Não é sempre que tá atualizado Aquela listinha Bugadona Pois então Acho que é isso daí Pessoal Queria agradecer também Os inscritos Que vieram no facebook Me chamar Me mostrar esse servidor Veio um monte de gente Pedir pra eu gravar aqui Então muito obrigado A esses que Vieram aí Me dar uma ideia Pra eu gravar Num servidor diferente Realmente Tô curtindo muito Esse game mod aqui Ele tem um diferencial enorme E pô Ele tá muito mais bonito Parece Sei lá Acho que tem algum mod gráfico Aqui O céu tá diferente Alguma coisa tá diferente Eu tô achando diferente E que tá me atraindo Cada vez mais Aqui a jogar Tá ligado Tô muito Tô muito tempo jogando Aqui já Acho que eu tô umas 3 horas Só jogando Isso daqui Me viciei demais Então Muito obrigado A todos que assistiram Esse vídeo A todos os patriarcas Que tão sempre Me acompanhando Se gostaram desse vídeo Então não esqueçam De deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo Também E se caso ainda não Foram inscritos No canal Se inscrevam no canal Pra receber os vídeos Assim quando eu postar No youtube Então é isso daí Falou Se quiserem série aí De Deizy Emita Deizy S.A. Standalone Comentem aí nos comentários Que eu Obviamente Certamente Irei ver Responder cada um de vocês E irei trazer sim Uma série super foda aqui Desse servidor Que merece Então é isso daí Valeu pessoal Falou Até mais Um grande abraço E fui